Olá gente, eu vou fazer um delicioso pé de mulher gente ó, aqui é a massa, essa massa aqui é feita da macaxi, da mandioca aí tem uns ingredientes aqui ó, dois coco ralado e uns xíclics eu vou colocar um picadinho de sal, pra dar gosto e sabor agora nós vamos machucar gente ó, pra unir, o coco, o açúcar, o açúcar é legal, nós fazemos os pezinhos de moleque gente agora vamos pegar a massa ó, nós vamos fazer o pezinho de moleque aí gente ó muito fácil aí ó, vamos botar na palha da bananeira gente ó vamos fechar tá fechinha amor agora vamos levar para o fogo gente tá aqui gente ó, nós vamos botar nessa fulvideia ó, os pezinhos de moleque ó, cozinhar se vocês tiverem fogão na casa de vocês, pode fazer, dá certo também o que a gente tá fazendo aqui, que a gente tem um fogozinho de lenha ó aí pra economizar o gás até na palha do milho até gente, na palha do milho, se você não tiver a palha da bananeira, vocês podem fazer na palha do milho fica super legal também viu aqui é bom que sai rápido mas com café delicioso tá aí gente, quando tiver prontinho eu mostro pra vocês como ficou viu aqui gente ó, como ele ficou assadinho ó agora nós vamos abrir um ó pra vocês verem ó pra vocês verem ó pegar a casa aí gente ó nossa, e agora nós vamos cortar um ó pra vocês verem ó ó eu vou tirar aqui um pedaço pra mim experimentar né experimentar né experimentar pra ver como vocês verem como é gostoso ó bem cozinhadinho hummm é muito gostoso e fácil pra vocês fazer uma merenda até mesmo jantar que a gente pode fazer também pra gente jantar com o suco com o café ou leite é muito importante e bom pra nós muito maravilhoso tá muito gostoso pede moleque tá muito gostoso aí gente ó hummm maravilhoso gente fácil gente na sua casa muito fácil de fazer uma merenda rápida com o café hummm com o suco é delicioso gente pra que vocês tenham gostado e Deus abençoe até a próxima